Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Foi numa tarde verão Que me apaixonei por ti Nosso amor se cruzou Pela primeira vez que te vi Tinhas tu dezesseis anos Eu mais novo, muito mais Não me quiseste por isso Eu não te esquecerei mais Isabel querida, Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Isabel querida, Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Eu sem ti não sou ninguém E por ti posso sofrer Isabel minha querida És a razão do meu viver Sou novo, mas te importa Foi o destino quem eu quis Foi o destino quem eu quis Sou novo, mas se quiseres Posso te fazer feliz Isabel querida, Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Foi numa tarde de verão Que me apaixonei por ti Nosso amor se cruzou Pela primeira vez que te vi Eu sem ti não sou ninguém E por ti posso sofrer Isabel minha querida És a razão do meu viver Isabel querida, Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Isabel querida, Isabel querida Ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas Podes voltar para mim Música Isabel querida, Isabel querida, ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas, podes voltar para mim Isabel querida, Isabel querida, ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas, podes voltar para mim Isabel querida, Isabel querida, ainda não te esqueci Se ainda me amas, se ainda me amas, podes voltar para mim Música